Amar Amar Emp fundamento Amar Abraço O teu corpo Não passeciso Amar Mestras Ele A fome e orgulho de um beijo nunca se acalma Amar-te é trinca de manhã em teus ostos meus Dizem-te até logo e não te falo a Deus Amar-te é trinca de manhã em teus ostos meus Dizem-te até logo e nunca me adeus Descansa a chuva, abre a minha cama e enterro-te no ar Só por quem ama o teu peito, sais-lua, moro a mandá-la Abraça o teu corpo e não me sinto mais A grande! Sim, senhora! Amar-te é trinca de manhã em teus ostos meus Dizem-te até logo e nunca me adeus 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 Dizem-te até logo e nunca me adeus